Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois grandes blocos, o capitalismo e o socialismo. E o que acontece quando um grupo de pessoas com ideologias socialistas e capitalistas se encontram? Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos saber as diferenças e a história dessas duas ideologias. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. A maneira como a sociedade funcionava mudou drasticamente após o início da Revolução Industrial em meados do século XVIII na Inglaterra. Havendo uma migração da população da zona rural para a área urbana, havendo um grande crescimento das cidades. Com o passar do tempo, as condições de trabalho da população ficavam cada vez mais precárias, com longas jornadas de trabalho de até 16 horas diárias, trabalho infantil e extrema falta de segurança, causando graves acidentes e mortes. Isso criou os primeiros grupos unidos e proletariados, que buscavam melhores condições de trabalho, remuneração e igualdade. Para entendermos a ideia sobre a igualdade de classe, devemos voltar ao século XVII na Europa, no período conhecido como Iluminismo, onde surgiram vários pensadores que iam contra o antigo regime do absolutismo. Dentre esses pensadores, vamos focar em Jean Jacques Rousseau, responsável por escrever um livro chamado Do Contrato Social de 1762, defendendo que os soberanos deveriam guiar o Estado de acordo com as vontades de seu povo e que somente o Estado tinha o poder de criar a democracia e promover a igualdade jurídica, social e econômica da população. O absolutismo foi um regime político em que apenas uma pessoa exercia poderes absolutos, podendo criar leis, impostos e tributos sem a aprovação da sociedade, beneficiando apenas o clero e a nobreza. Em outro livro do mesmo autor, ele cita a seguinte frase, O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro homem que cercou um terreno e disse Isto é meu! E encontrou pessoas suficientemente ingênuas para respeitá-lo. Quantos crimes, guerras, assassinatos, desgraças e horrores teria livrado a humanidade àquele que arrancando as estacas dessa cerca tivesse gritado Não escutem esse impostor, pois os frutos são de todos e a terra é de ninguém Resumindo, ele afirmava que a desigualdade social é causada pela propriedade privada Essas ideias foram responsáveis por inspirar futuramente diversos outros pensadores Como Robert Owen, considerado o pai do movimento cooperativista E os defensores do socialismo como Saint-Simon, Pierre-Joseph Proldon, Michael Baconin, Friedrich Engels E o pai do socialismo moderno, Karl Marx Não se sabe quem criou ou usou pela primeira vez a palavra socialista Mas no início não buscavam mudar drasticamente a sociedade Mas sim a igualdade política e bem-estar da população Com crescimento, pressão e abuso sofrido pelos proletariados nas fábricas Assim surgiu o socialismo cristão Aplicando os ensinamentos do evangelho sobre amor e respeito ao próximo Visando problemas sociais causados pela industrialização Mas a igreja católica não gostou nada disso Em 1891, o Papa escreveu uma carta condenando os abusos E ao mesmo tempo defendendo a propriedade privada e o poder do Estado À medida em que crescia a industrialização, também surgiu outro sistema O sistema capitalista Existem alguns debates entre historiadores e economistas Sobre os primórdios e a evolução desse sistema Alguns alegam que ele é a evolução do feudalismo Enquanto outros defendem o mercantilismo O feudalismo foi o sistema usado na Idade Média entre os séculos V e XV Os senhores feudais eram grandes proprietários de terras Que cediam as suas terras para que os seus camponeses pudessem morar e cultivar Mas em troca, eram obrigados a devolver grande parte do cultivo Ficando com apenas o suficiente para sua subsistência Por volta do século XII, começaram a surgir os primeiros comércios Nas pequenas cidades que ficaram conhecidas por burgos E posteriormente surgindo a classe dos burgueses Enquanto o mercantilismo surgiu na época das grandes navegações Buscando acumular riquezas Devido a esse sistema, começou a surgir novas profissões Lembra dos burgueses? Durante a Revolução Industrial, eles foram os donos dos meios de produção E foram se afastando cada vez mais do Estado Que antes comandava todo o sistema econômico e produtivo Para que houvesse a compra desses produtos, foi criado o sistema de assalariado Esse novo sistema logo se espalhou pelo mundo Antes acreditava que se você nascesse em uma determinada classe social Permaneceria nela até o fim de sua vida Mesmo com diversos problemas, o capitalismo foi responsável por melhorar E aumentar a qualidade de vida da população mundial Mas nem todos estavam dispostos a seguir esse novo sistema O socialismo marxista escrito por Karl Marx e Engels Em 1848, chamado de Manifesto do Partido Comunista Suas ideias cresceram e se espalharam por diversos cantos do mundo No início do século XIX, a Rússia ainda era dominada pela monarquia Havia muita fome e pobreza e insatisfação de sua população Um campo fértil para ideias socialistas Em 1917, explodiu uma grande guerra que ficou conhecida como a Revolução Russa Retirando o czar do poder Após esse acontecimento, Lênin tomaria o poder E colocaria suas ideias de socialismo criando o Partido Comunista Com mãos de ferro, tomou grandes propriedades e empresas E dividiu entre a população Mas isso gerou conflito com a alta classe Gerando outra guerra civil Afundando novamente o país em outra crise Após a sua morte em 1924 Conheceríamos o maior ditador do Partido Comunista Em 1925, Stalin tomou o poder Sendo mais cruel e implacável que o seu sucessor Seguindo o antigo pensamento socialista Extinguiu todas as propriedades privadas Sendo elas grandes ou pequenas O sistema supostamente igualitário Tornou-se opressor Enquanto a população passava fome E morria em campos de trabalhos forçados A elite russa só enriquecia Todas as pessoas que iam contra o sistema Eram perseguidas, mortas e presas Estudos apontam que durante o regime comunista Morreram cerca de 20 milhões de pessoas Durante muitos anos essas atrocidades Ficaram escondidas aos olhos do mundo A Rússia passou a ser o maior exportador de grãos Nesse período Infelizmente em pleno século XXI Ainda nos deparamos com países comunistas E socialistas como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte E até mesmo a China e Rússia Com a sua suposta democracia velada Tirando direitos e liberdades individuais De sua população O capitalismo está longe de ser perfeito Até porque acumula grandes riquezas Em uma parcela mínima da população Vou recomendar três vídeos aqui do canal Que acredito que você vai gostar Os cavaleiros templários E a sua cruzada pela Terra Santa A era de ouro da pirataria E as grandes aventuras Pelos sete mares E a história e a origem da escravidão Uma triste página de nossa história Deixe aí nos comentários Qual tema você gostaria de ver aqui no canal E não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo E como de costume Nos vemos semana que vem